Uma escola da rede estadual, a Empatinga, alcançou a melhor nota do Enem de 2022. O comparativo é feito entre as escolas públicas do Brasil que não adotam processo seletivo para os estudantes. O destaque foi para o bom desempenho na redação. A escola estadual Maurílio Albanese, no Vaz de Empatinga, obteve média geral de 625 pontos no Enem. O destaque foi para a redação com 817. O levantamento foi feito por pesquisadores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que avaliou 15 mil escolas públicas do país. A superintendente regional de ensino de Coronel Fabriciano ressalta que a escola também se destaca em outros indicadores que medem a qualidade do ensino na instituição. É uma escola que vem se destacando também nas avaliações externas. Ela é uma escola de educação integral no ensino médio, tem um currículo diferenciado, o estudante da educação integral no ensino médio. Ele amplia as oportunidades formativas, ele tem aí um diferencial, momentos diversificados até de nivelamento, de aprofundamento para o Enem. E a gente observa também no trabalho diário, o fazer pedagógico dos professores, a frequência dos estudantes. A gente analisando aí, por exemplo, a frequência do primeiro e segundo bimestre, né? É uma escola que se destaca no resultado aí desse acompanhamento da frequência dos estudantes. Ou seja, a gente está vendo aqui um ambiente educativo, uma boa disciplina, um trabalho, né? Uma escola com infraestrutura adequada, com laboratórios, biblioteca. A escola tem 70 alunos do último ano do ensino médio, em duas turmas de tempo integral. O sonho dos alunos é conquistar uma boa nota no Enem. A Eulália tem 18 anos e sonha em ser psicóloga. Ela sabe que para isso é preciso muita dedicação. Eu estudo aqui no integral do Mauri Llobanese, que a gente chega às 7 horas e fica até às 16h35. E eu costumo estudar quando eu chego em casa, de umas 18h, 18h30 até umas 22h. Então é assim, bem puxado, mas eu acho que vale a pena no final. Faltam menos de 40 dias para encerrar o ano letivo. E a corrida é contra o tempo. Essa turma do terceiro ano do ensino médio já vai enfrentar o Enem no próximo dia 5. Você já fez simulados, né? Como que está a expectativa agora valendo? Ah, eu pretendo que eu tire uma nota boa. Estou estudando, estou tentando, mas vamos ver o que vai dar, né? Fazer faculdade para quem? Eu pretendo fazer ciência da computação. Além da redação, as questões exatas também são temidas pelos estudantes na hora do Enem. Mas se depender do professor de matemática, os alunos vão tirar de letra. Eu costumo dizer que a prova de matemática é a segunda mais importante do Enem, que perde só para a prova de redação. Mas independente disso, a gente aqui na escola, a gente faz um trabalho, procura ser diferenciado, para até baixar essa ansiedade, que a matemática é difícil, né? Que é o bicho-papão do Enem. E aí, contudo, a gente tenta fazer um trabalho preparatório para que, sim, eles se deem bem e, principalmente, sanar as dificuldades que eles têm porventura nessa reta final. E aí, contudo, a gente tenta fazer um trabalho preparatório para que, sim, eles se deem bem.